Stonde Capaz Stonde Capaz Stonde Capaz Stonde Capaz Handla-om Sobre Handla-om Sobre Handla-om Sobre Handla-om Sobre Ovan Acima Ovan Acima Ovan Acima Ovan Acima Olycka Olycka Acident Olycka Acidente Olycka Acidente Aventyre Aventura Aventyre 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 Red 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 Rcioso Olá mei, aceita Olá, me aceita. Te lota. Permitir. Te lota. Permitir. Te lota. Permitir. Te lota. Permitir. Redam. Já. Redam. Já. Readan. Já. Lona. Pedirem postado. Lona. Pedirem postado. Lona. Pedirem postado. Lona. Pedirem postado. stand, capaz, stand, capaz. Handla-om, sobre, handla-om, sobre. Ovan, acima, ovan, acima. Oluca, acidente, oluca, acidente. Aventure, aventura, aventure, aventura. Red, receoso, red, receoso. Ola-me, aceita. Te lota, permitir. Redan, já. Redan, já. Lona, pedir emprestado. Lona, pedir emprestado. Bode, ambos. Bode, ambos. Bode, ambos. Bode, ambos. Ocsa, além disso. Ocsa, além disso. Ocsa, além disso. Ocsa, além disso. Ambulância. 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 Bland. Entre. Bland. Entre. Bland. Entre. Bland. Entre. Engel Pens Engel Pens Engel Pens Engel Pens Ari Bravo Ari Bravo Ari Bravo Ari Bravo Nogra Quaquer Nogra Quaquer Nogra Quaquer Nogra Quaquer Argumentera Discutit Argumentera Discutit Argumentera Discutit Argumentera Discutit RENT, PORIGI DELTAI COMPENSER DELTAI COMPENSER DELTAI DELTAI COMPENSER Bode Oxe Além disso Ambulância 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 Blonde Entre Blonde Entre Engel Anjo Engel Anjo Ari Bravo Nogra 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 Qualquer Argumentera Discutir Argumentera Discutir Ronde Por aí Ronde Por aí DELTAI DELTAI COMPARCER DELTAI COMPARCER VOKEN RECURADUM VOKEN RECURADUM VOKEN RECURADUM 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 MAU BASEBALL VESYBALL BASEBALL 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 Basketball 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 Bad Banho Bode Venho Bode Venho Bode Venho Bodeleom Vainhaer Bodeleom Vainhaer Bodeleom Vainhaer Bodeleom Vainhaer Strand V Praia Strand V praia Strand V praia Strand V praia Där fiat Por que? Där fiat Por que? Där fiat Por que? Där fiat Por que? Bli turnar-se, blei, turnar-se, blei, turnar-se, blei, turnar-se, bocum, etrás. Bócom E trás Bócom E trás Bócom E trás Vácan E curdadum Vácan E curdadum Dóleg Mau Dóleg Mau Baseball Vázebol Baseball Vázebol Bósketball Vášketball Bósketball Vášketball Bóad Váňu Váňu Badrum Vanhar Strand V praia Strand V praia Der flat Por quê? Der flat Por quê? Blei Turnar-se Blei Turnar-se Bocom Etrás Bocom Etrás True Ecrevitam True Ecrevitam True Ecrevitam True Ecrevitam TILHÖRA PORTENCER TILHÖRA PORTENCER TILHÖRA PORTENCER TILHÖRA PORTENCER BREVIDE Olavo Previd Olavo Betra Mulhars Mellan Entra, mellam, entra, mellam, entra, mellam, entra, bita, mordida, bita, mordida, bita, mordida, mot, contra, mot, contra, mot, contra, mot, contra, blocchera, quadra, blocchera, quadra, blocchera, quadra, blud, sang, blud, sang, blud, sang, blod, sang, blosa, golp, blosa, golp, blosa, golp, blosa, golp, true, acreditam, true, acreditam. tilhøra, pertencer, tilhøra, pertencer. brevide, olavo, brevide, olavo. bättre, melhor. mellan, entre. bita, mordida. mot, contra. mot, contra. blockera, quadra. blockera, quadra. blod, sang, blod. sang. blåsa. golp. trubig. kotundvienc. trubig. kontundvienc. trubig. kontundvienc. trubig. kontundvienc. anan. otrum. anan. otrum. anan. otrum. anan. publikum. 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 tråkig. tjats. tråkig. tjats. tråkig. tjats. tråkig. tjats. vem som helst. Qualquer pessoa vem som helst. Qualquer pessoa. Nogat. Qualquer coisa. Nogat. Qualquer coisa. Nogat. Qualquer coisa. Nogat. Qualquer coisa. E a la fal. De qualquer forma. E a la fal. De qualquer forma. E a la fal. De qualquer forma. E a la fal. Be ou me ursect. Pedir desculpas. Be ou me ursect. Pedir desculpas. Beomushekt Pedir desculpas Beomushekt Pedir desculpas Upsgata Apreciar Upsgata Apreciar Upsgata Apreciar Upsgata Apreciar Hassander Pausa Hossander Pausa Hossander Pausa Hossander Pausa Trubig Contundent Trubig Contundent Anan Otro Anan Outro Public 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 Troque Chato Troque Chato Vem som helst Qualquer pessoa Vem som helst Qualquer pessoa Nogot Qualquer coisa Nogot Qualquer coisa E a la fal De qualquer forma E a la fal De qualquer forma Beomushekt Beomushekt Pedir desculpas Beomushekt Pedir desculpas Upsgata Apreciar Upsgata Apreciar Hossander Pausa Hossander Pausa Use Briente Use Briente Use Briente Use Briente Fora Trasir Fora Trasir Fora Trasir Fora Trasir Insekt Er Insekt Er Insekt Er Insekt Er Lungna Calma Lungna Calma Lungna Calma Lungna Calma Capitain Capitão Capitain Capitão Capitain Capitão 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 Tecnad seria Desenho animado Contanter Dinheiro Contanter Dinheiro Contanter Dinheiro Contanter Dinheiro Slot Castelo Slot Castelo Slot Castelo Slot Castelo O choque Causa O choque Causa O choque Causa O choque Causa Use Brilhante Use Brilhante Fora Trazer Fora Trazer Insect Erro Insect Erro Lungna Calma Lungna Calma Capitain Capitain Capitão Capitão Vod Cuidado Vod Cuidado Tecnad seria Desenho animado Tecnad seria Desenho animado Desenho animado Contanter Dinheiro Contanter Dinheiro Slot Castelo Slot Castelo O choque Causa O choque Causa Feira Comoro Feira Comoro Feira Feira Comoro Orhondrade Sécum Orhondrade Sécum Orhondrade Sécum Vissa Certo Vissa Certo Vissa Certo Certo Billig Verrato Billig Verrato Billig Verrato Verr Verr Escolher Verr Escolher Verr Escolher Verr Escolher Círculo 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 Clás 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 Inteligente Ductig Inteligente Kletra Escolar Kletra Escolar Escolar Kletra Escolar Kost Costa Kost Kosta Kost Kosta 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 Fyra Kumoro Fyra Kumoro Århundrade Säkum Århundrade Säkum Vissa Vissa Certo Vissa Certo Bileg Veratu Bileg Veratu Velja Escolher Velja Escolher Cirkel 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 Clás 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 Ductig Inteligent Ductig Clás 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 samla go there högskola faculdade högskola faculdade högskola faculdade högskola faculdade hårkan pent hårkan pent pent hårkan pent pent pequem cofutawel pequem cofutawel pequem cofutawel pequem cofutawel gumisk quadrinho gumisk quadrinho cofutawel 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 Clogar Reclamar Clogar Reclamar Clogar Reclamar Dator Computador Dator Computador Dator Computador Dator Fevera Confundir Fevera Confundir Fevera Confundir Fevera Confundir Bega Construir Bega Construir Bega Construir Bega Samla. Kutar. Samla. Kutar. Högskola. Fakulvad. Högskola. Fakulvad. Horkan. Pint. Horkan. Pint. Bekväm. Koftavel. Bekväm. Koftavel. Koumisk. Quadrinho. Koumisk. Quadrinho. Företag. Empresa. Företag. Empresa. Klåga. Reclamar. Klåga. Reclamar. Dottor. Computador. Dottor. Computador. Fövera. Confundir. Fövera. Confundir. Begge. Construir. Begge. Construir. Likenskan. Parabans. Likenskan. Parabans. Likenskan. Parabans. Likenskan. Parabans. Inneholla. Inneholla. Konter. Inneholla. Konter. Inneholla. Konter. Fakk. Sødreis. Fakk. Sødreis. Fakk. Sødreis. Fakk. Sødreis. Sødreis. Shinerj. Skeneetis. Shinerj. Skeneetis. Shinerj. igenesis. Shinerj. F GPS. Continuar. F GPS-1. Continuar. FBS. F GPS-1. Continuar. Fortsätta. Continuar. Copia. Copia de. Copia. Copia de. Copia. Copia de. Copia de. Bobla. Bolha. Bobla. 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 Bolha. Bubbla Bolha Försíktig Cuidado Försíktig Cuidado Försíktig Cuidado Försíktig Cuidado Grotta Caverna Grotta Caverna Grotta Caverna Grotta Caverna Klart Kvarament Klart Kvarament Klart Kvarament Klart Kvarament Lyckanskan Brabans Lyckanskan Brabans Innehålla Konter Innehålla Konter Fack Sedrers Fack Sedrers Kinesisk Kinesis Kinesisk Kinesis Fortsätta Fortsätta Continuar Fortsätta Continuar Kopia Kopia de Kopia Kopia de Bubbola Bubba 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 Försíktig Cuidado Försíktig Cuidado Grotta Caverna Grotta Caverna Clart Claramente Clart Claramente Garderob Armário de roupa Garderob Armário de roupa Garderob Armário de roupa Garderob Armário de roupa Correct Corrigir Correct Corrigir Correct Corrigir Corrigir Osta Toss Osta 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 Toss Rekna Contagem Rekna Contagem Rekna Contagem Rekna Contagem Por Casal 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 Por Casal Por Casal Mundo Coragem Mundo Coragem Mundo Coragem Coragem Bortset Bortset Sätt Bortsett från SET Bortsett från SET Utbyta Drage Utbyta Drage Utbyta Drage Utbyta Drage Skapa 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 Kriu Skapa Kriu Skapa Kriu Fálig Perigoso Fálig Perigoso Fálig Perigoso Fálig Perigoso Garderobe Armare Armare De roupa Garderobe Armare De roupa Correct Corrigir Correct Corrigir Usta Usta Tos Usta Tos Rekna Contagem Rekna Contagem Por Casal Par Casal Mood Coragem Mood Coragem Bortsett från SET Bortsett från SET Utbyta Utbyta Droga Utbyta Droga Skapa Kriu Skapa Kriu Fálig Fálig Prigoso Fálig Prigoso Mörk Sombriu Mörk Sombriu Mörk Sombriu Sombriu Death Morto Death Morto Death Morto Death Morto Shara Crida Shara Crida Shara Crida Shara Crida Evtsekt Delicioso Evtsekt Delicioso Evtsekt Glissioso Utsekt Glissioso Oordbok Dicionario Oordbok Dicionario Oordbok Dicionario Oordbok Dicionario Annalonda Diferent Annalonda Diferent Annalonda Diferent Annalonda Difference Difícil 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 Diligente 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 Flitig Diligente Dela upp Dividir Dela upp Dividir Dela upp Dividir Dividir Double Endobro Double Endobro Double Endobro Double Endobro Mörk Sombrio Mörk Sombrio Death Death Morto Death Morto D делigente Dividir Dividir Ljud Dividir 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 Glied Anorlunda Diferent Anorlunda Diferent Svår Difícil Svår Difícil Flitig Diligent Flitig Diligent Dela upp Dividir Dela upp Dividir Double En dobro Double En dobro Dra Zingar Dra Zingar Dra Zingar Under Durent Under Durent Under Durent Durent Cedo Antingen O Antingen O Antingen O Antingen O Fenerat D near Envergundhado Fenerat Envergundhado 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 Infaneor Ingenheiro Infanior Engenheiro 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 Till reclet O suficiente Till reclet O suficiente Till reclet O suficiente Till reclet O suficiente Stiga på Entrar Stiga på Entrar Stiga på Entrar Stiga på Entrar Ingång Entrada Ingång Entrada Ingång Entrada Ingång Entrada Fly escapar desenhar desenhar under tidigt antingen envergonhado ingenheiro o suficiente stiga på ingång entrada fly escapar evan até even até even até envergonhado envergonhado se 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 Restejar Övergångsstelle Faixa de pedestre Krona 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 Dáglian Diariamente Dáglian Diariamente Dátum Encontro Dátum Encontro Dátum Encontro Dátum Encontro Ótonde Oitavo Ótonde Oitavo Ótonde Oitavo Skillnad Diffrensa Skillnad Diffrensa Skillnad Diffrensa Skillnad Skillnad Diffrensa Skillnad Diffrensa Dinosauri 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 Ir Tont Ir Tont Tont Enscan Desejo Enscan Desejo Enscan Desejo Dam Pueyra Dam Pueyra Dam Pueyra Dam Pueyra Kava Kava Varje Kava Varje Kava Elfte Décima Primeira Elfte Décima Primeira Elfte Décima Primeira Elfte Décima Primeira Forclara Explicar Forclara Explicar Forclara Explicar Forclara Explicar Dotum Encontro Dotum Encontro Onde? Oitavo Åttande Oitavo Skillnad Difrensa Skillnad Difrensa Dinosauri 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 Yr Tont Ir Tont Enscan Desejo Enscan Desejo Dam Poeira Dam Poeira Varje Cava Cava Varia Cava Elfte Décima primeira Elfte Décima primeira Forclara Forclara Explicar Forclara Explicar Utryka Utreka Spresar Utreka Spresar Utreka Spresar Utreka Spresar Falha Chant Famoso Chant Famoso Chant Famoso Chant Famoso Rädsla Rädsla Medo Rädsla Medo Rädsla Medo Rädsla Medo Feber 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 Fält Gambo Fält Gambo Fält Gambo Fält Gambo Fylla Hitta Encontrar Hitta Encontrar Hitta Encontrar First Primeiro First Primeiro First Primeiro First Primeiro Utrycka Spresar Utrycka Spresar Fele Falha Fele Falha Shand Famoso Shand Famoso Formon Favor Formon Favor Rédsla Medo Rédsla Medo Feber 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 Felt Campo Felt Campo Feb 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 obec primeiro fixera golem golem fell segue fell segue fell segue fell segue utlansk estrangeiro utlansk estrangeiro utlansk estrangeiro utlansk estrangeiro glema bort esqueço glema bort esqueço glema bort esqueço perlota perdoar 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 Perdoar-se. Forlou-te. Perdoar-se. Fierde. Quarto. Fierde. Quarto. Fierde. Quarto. Fierde. Fou. Ganho. Fou. Ganho. Fou. Ganho. Fou. Ganho. Almen. Geral. Almen. Geral. Almen. Geral. Skaffa-se. Pega. Skaffa-se. Pega. Skaffa-se. Pega. Skaffa-se. Pega. Fixera. Consertar. Fixera. Consertar. Gol. Chau. Gol. Chau. Följ. Segue. Följ. Segue. Utlansk. Estrangeiro. Utlansk. Estrangeiro. Glöm. Abort. Esqueço. Glöm. Abort. Esqueço. Förlåta. Perdoar. Förlåta. Perdoar. Fjärde. Quarto. Fjärde. Quarto. Quarto. Få. Ganho. Få. Ganho. Almen. Geral. Almen. Geral. Skaffa-sej. Pega. Skaffa-sej. Pega. Gåva. Present. Gåva. Present. Gåva. Present. Ge. Der. Ge. Der. Ljê. Der. Kljout. Globo. Kljout. Globo. Kljout. Globo. Kljout. Globo. Ljem. Kåla. Ljem. Kåla. Ljem. Kåla. Mål. Objetivo. Mål. Objetivo. Mål. Objetivo. Mål. Objetivo. Brå. Boa. Brå. Boa. Brå. Boa Kvalitet Grau Kvalitet Grau Kvalitet Grau Kvalitet Grau Examen Graduado Examen Graduado Examen Graduado Examen Graduado Graz Grama Graz Grama Graz Grama Graz Grama Motvaror Mussioria Motvaror Mussioria Motvaror Mussioria Motvaror Mussioria Gova Presente Gova Presente Lhe 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 Dar Clout Globo Clout Globo Leme Cola Leme Cola Mål Mål Objetivo Mål Objetivo Bra Boa Kvalitet Grau Examen Graduado Examen Graduado Gräs Grame Gräs Grame Matvaror Musjaria Matvaror Musjaria Vexa Krasir Vexa Krasir Vexa Krasir Vexa Krasir Gym Academia Gym Academia Gym Academia Gym Academia Vana Abito Vana Abito Vana Abito Vana Abito Halv Matar Matar Halv Matar Hantera lidar com favorito Danleg Amigáveis Amigáveis Om inte att göra frustrar Om inte att göra frustrar Mäjt ständ Mäjt ständ Mäjt ständ Mäjt ständ Gym Akademia Dona Habitu Halv Metad Halv Metad Hantera Lidar com Hantera Lidar com Schörda Schörda Kläjta Schörda Kläjta Favorit Favorito Favorit Favorito Favorito Vänlig Amigáveis Vänlig Amigáveis Om inte att göra Frustrar Om inte att göra Frustrar Utligare Mäjt ständ Utligare Mäjt ständ Hamare Martelo Hämare Martelo Hämare Martelo Martelo, hamare, martelo, nästuk, lenço, nästuk, lenço, nästuk, lenço, nästuk, lenço, hata, odium, höra, ouvir, höra, ouvir, höra, ouvir, höra, ouvir, höra, ouvir, Himal, seu Himal, seu Himal, seu Himal, seu Tongue, pesado Tongue, pesado Tongue, pesado Tongue Pesado Dolh ocultar dole ocultar dole ocultar dole ocultar bandrinho caminhava bandrinho caminhava bandrinho caminhava bandrinho caminhava História Semester Friado Semester Friado Semester Friado Semester Friado Hámare Martelo Hámare Martelo Néstuk Lenço Néstuk Lenço Háta Ódium Háta Ódium Hora Ouvir Hora Ouvir Himmel Seu Himmel Seu Tung Pesado Tung Pesado Doel Ocultar Doel Ocultar Bandrinho Caminhava Bandrinho Caminhava História 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 Semester Semester Friado Semester Friado Êrligo, honesto Êrligo, com fome Êrligo, com fome Êrligo, com fome Êrligo, com fome Funda Pressa Funda Pressa Funda Pressa Funda Pressa Unto Machucar Unto Machucar Unto Machucar Unto Machucar Om Isê Om Isê Om Isê Om Isê Wiktig Oportante Wiktig IMPORTANT VIKTIG IMPORTANT VIKTIG IMPORTANT INFÅRA INTRODUZIR IN FORA INTRODUZIR IN FORA INTRODUZIR IN FORA INTRODUZIR HLUDAN IHILH IHILH AÊ IHILH IHILH Silt Jilaya Silt Jilaya Silt Jilaya Silt Jilaya Vork Pots Vork Pots Vork Pots Vork Pots Érligo. Honesto. Hungry. Com fome. Schinda. Pressa. Unte. Machucar. Om. Icê. Wiktig. Importante. Wiktig. Importante. In. Fora. Introduzir. A. Ilha. Silt. Geleia. Silt. Geleia. Burk. Pot. Burk. Pot. passt. Jobb. Travailf. Jobb. Trevailf. Jobb. Trevailf. Jobb. Trevailf. Junt-se. Lung-el. Siel-va. Lung-el. Siel-va. Lung-el. Siel-va. Lung-el. Siel-va. Bé-ra. Somente. Bé-ra. Sô-mente. Bé-ra. Somente Ha kvar Mente Unge Criança Unge Criança Unge Criança Unge criança cheque cozinha cheque cozinha cheque cozinha cozinha cartonha vetinho cartonha vetinho cartonha vetinho catonha vetinho chanatil conhecer chanatil conhecer chanatil conhecer chanatil conhecer cheque lago cheque lago sjö lago sjö lago job trevall job trevall ansluta ansluta sjö ansluta sjö ljungel 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 sjö bära somint bära somint rockvar manter rockvar mant sabot manter unha criança unha criança chill chöko cozinha chöko cozinha cartonha Gatinho Catungue Gatinho Tiena-til Conhecer Tiena-til Conhecer Sjö Lago Sjö Lago Språk Língua Språk Língua Språk Língua Språk Língua Tvät Lavandria Tvät Lavandria Tvät Lavandria Tvät Lavandria Låt Preguiçoso Låt Preguiçoso Låt Preguiçoso Låt Preguiçoso Låt Limit Begrança Limit Begrança Limit Línea 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 Lúsna Usu Lúsna Usu Lúsna Usu Lúsna Lésa Tränkar Lésa Tränkar Lésa Tränkar Lésa Tränkar Huvudvärk 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 Dördcabeça Huvudvärk Dördcabeça Huvudvärk Dördcabeça Helicópter Helicópterum 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 Helicóptero. Sproak. Língua. Sproak. Língua. Tvet. Lavandaria. Tvet. Lavandaria. Lote. Preguiçoso. Lote. Preguiçoso. Lóta. Deixaj. Lóta. Deixaj. Begręsa. Limit. Begręsa. Limit. Linje. 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 Lysna. Osso. Lysna. Osso. Lesa. Trancar. Lesa. Trancar. Huvudwerk. Dor de cabeça. Huvudwerk. Dor de cabeça. Helicóptero. 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 Crom. Ebrassu. Crom. Ebrassu. Crom. Ebrassu. Ignoriera. Ignorar. Ignoriera. Ignorar. Ignorera. Ignorar. Ignorera. Ignorar. Inuti. Dentro. Inuti. Dentro. Inuti. Dentro. Inuti. Dentro. Interessante Lega Deitar Lega Deitar Lega Deitar Lega Deitar Liv Vida Liv Vida Vida Liv Vida Ensam Sluitário Ensam Sluitário Ensam Sluitário Ensam Sluitário Massa Muito Massa Muito Massa Muito Tur Por sorte Tur Por sorte Tur Por sorte Tur Maqino Maqino Maqin Maqino Macina Maqin Maqino Maqino Máquina Crom Abraço Crom Abraço Ignorera Ignorar Ignorera Ignorar Inno-te Dentro Inno-te Dentro Interessante 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 Lega Deitar Lega Deitar Liv Vida Liv Vida Ensam Solitário Ensam Solitário Massa Muito Massa Muito Tur Por sorte Tur Por sorte Máquina 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 Galen Loco Galen Loco Galen Loco Loco Sete Maneira Sete Maneira Sete Maneira Sete Maneira Máquina Márs 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 Márkina 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 trocado pizza casar gifta casar gifta casar gifta casar maio 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 Mai Mai Betida Significar Betida Significar Betida Significar Betida Significar Medicin Remédio Medicin Remédio Medicin Remédio Medicin Remédio Nämna Messão Nämna Messão Nämna Messão Nämna Messão Mitten Mai Mitten Mai Mitten Mai Mai Mitten Mai Galen Loco Galen Loco Set Maneira Set Maneira MarHO Março Mars Março Marsh Mars Marknads Förd'a Mercado Marknads ford'a Mercado Gifta say Casar Gifta-se Casar Mai 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 Betoida Significar Betoida Significar Medicin Remédio Medicin Remédio Nemna Mensão Nemna Mensão Mitten Maio Mitten Maio Makt Podria Makt Podria Makt Podria Makt Podria Sinna Mänt Sinna Mänt 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 complement Revit 美 Chat transparen Fium Film Fium Film Fium Film Fium Móste Div Móste Div Móste Div Móste Div Spika Inga Spika Inga Spika Inga Spika Inga Mákt Podría Mákt Podría Sinne Méns Sinne Méns Fröken Sñorita Fröken Sñorita Ögonblick Momento Ögonblick Momento Pengar Pengar Veniero Pengar Veniero Rörelse Movimento Rörelse Movimento Flytta Flytta Mover Mover Flytta Mover Mover Film 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 Vamos Mosty 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 Live Speaking Abe Spekt Thing Eso Copse Ce Prencie Cómo Cómo precisar grana vizinho nervoso nervoso aldrig nunca aldrig nunca aldrig nunca tidning jornal min ingen ingen ninguém ingen ninguém högt out rect out rect out lega market avisa previu lega market avisa previu lega market till avisa previu avisa previu rog oceano rog oceano rog oceano rog oceano grana vizinho nervoso 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 aldrig nunca aldrig nunca loka tidning tidning jornal tidning jornal trevlig legal legal trevlig legal ingen ninguém ingen ninguém högt out högt out lägga märke till avisa previu lega market avisa previu hob oceano hob oceano olja óleo 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 engong medes engong medes engong medes engong medes meta medes 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 miracle mía 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 Mest É maioria Mest É maioria Perú part Arrumado Perú part Arrumado Perú part Arrumado Arrumado Perulento 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 Ingenting Nava Ingenting Nava Ingenting Nava Ingenting Nava Ofta Frequentemente Ofta Frequentemente Ofta Frequentemente Ofta Frequentemente Endast Endast Pong Medir Meta A medida Meta A medida Miracle Milagre Miracle Milagre Mest Mest Aı Bio Rosal Perulu Mestre Adulman Now Merhanded Mestre E Ingenting. Nada. Ofta. Frequentmente. Ofta. Frequentmente. Endast. Só. Endast. Só. Egen. Proprio. Egen. Proprio. Egen. Proprio. Egen. Proprio. Paca. Bekotz. Paca. Bekotz. Paca. Bekotz. Smerta. Zor. Smerta. Zor. Smerta. Dor. Smerta. Smerta. Dor. Palácio. 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 perdão passeira passeira fred passe fred passe fred passe fred passe perfect 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 plocker escolher plocker escolher plocker escolher plocker escolher egen proprio egen proprio packe pecoz packe pecoz smerta dor smerta dor paláts palácio paláts palácio felótelse perdão felótelse perdão passeira passeira passera passeira passeira passara passara páss páss Perfeito Bloca Escolher Build Cenário Beat Pesa Beat Pesa Beat Pesa Taldric Placa Taldric Placa Taldric Placa Taldric Placa Dict Fue me Dict Fue me Dict Fue me Dict Fue me Potatis Batata Potatis Batata Potatis Batata Potatis Batata Ema Pratica Ema Pratica Ema Pratica Ema Pratica Fora Fora Pratica Profire Se Chocolate Profire Se Je Fora Do K U Pratica Constitution Pris 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 Premium offentlig público elem aluno truque empurrares truque empurrar beat pesa beat pesa batata eva pratica eva pratica foredra preferir pris prêmio prêmio offentlig offentlig público offentlig público elem elem aluno elem aluno truque empurrar truque empurrar fjärdedel trimestr fjärdedel trimestr fjärdedel trimestr snapt snapt ganzke ganzke lop corrida ler 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 play in registro play in registro spela in registro vägra recusar regra recusar reparir reparir reparar 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 respeito 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 fjärde del trimestre fjärde del trimestre snapt snapt rapido snapt rapido ganzke bastante ganzke bastante lop lop corrida lop corrida höja höja levantar höja levantar leza ler leza ler spela in registro spela in registro vegra recusar vegra recusar reparir 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 reparar respeito 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 Mozart oposto Mozart oposto Mozart oposto Mozart oposto utanför lado fora utanför lado fora utanför lado lado fora do tid passado do tid passado do tid passado jordnöt amendoi jordnöt amendoi jordnöt amendoi jordnöt amendoi escola junи Skala Snela do Por favor Pós-de-contor, Agência dos Correios, Pós-de-contor. Agência dos Correios, Privado, 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 Horta Estela, Restaurar, Horta Estela, Restaurar, Horta Estela, Restaurar Lämna tillbaka Retorna Lämna tillbaka Retorna Lämna tillbaka Retorna Lämna tillbaka Retorna Motsat Oposto Utanför Lätför Utanför Lätför Lätför Dötid Passadum Dötid Passadum Jordenöt Amendoen Jordenöt Amendoen Scala Descasca Scala Descasca Snala de Por favor Snala de Por favor Postkontor Postkontor Agencia de Correios Postkontor Agencia de Correios Privat Privado Private Privat Privado Otastella Restaurar Otastella Otastella RESTORAR LÊMNA TILBAKA RETORNA LÊMNA TILBAKA RETORNA RIK RICO RIK RICO RIK RICO RIK RICO STEN ROSA STEN ROSA STEN ROSA STEN ROSA RULA BISTE RULA BISTE RULA BISTE RULA BISTE RESTE SIG ROSA RESTE SIG ROSA RESTE SIG ROSA RESTE SIG ROSA 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 Prése Rúsa Prése Rúsa Prése Rúsa Prése Segla Véle Segla Véle Segla Véle Segla Véle Salt Saga ev. Salt. Salgava. Sporca. Salva. Sporca. Salva. Sporca. Sporca. Salva. Filma. Cronograma. Filma. Cronograma. Schema Kronograma Schema Kronograma Rik Rico Rik Rico Sten Horcher Sten Horcher Rula Viste Rula Viste Reste sig Rosa Reste sig Rosa Oferskämd Rosseiro Oferskämd Rosseiro Rusa Presse Rusa Presse Segla Vela Segla Vela Salt Sogav Salt Sogav Spara Salve Spara Salve Spara Schema Kronograma Schema Kronograma Kronograma Vetenskap Ciencia Vetenskap Sciência Vetenskap Ciência Vetenskap Sciência Rêpa Kussar Arranhão Rêpa Kussar Arranhão Rêpa Kussar Arranhão Rêpa Kussar Arranhão Andra, escundo, andra, escundo, andra, escundo. Varca, peres, meaning, phrase, meaning, phrase, meaning, phrase. Meaning, phrase, chana, servir, chana, servir. Flera, de varias. Flera, de varias. Flera, de varias. Skal, dev. Skal, dev. Skal, dev. Skal, dev. Form. Forma. Form. Forma. Form. Forma. Forma. Form. Dela-me-sí. Compartilhar. Dela-me-sí. Compartilhar. Dela-me-sí. Compartilhar. Dela-me-sí. Compartilhar. Vetenskap. Ciencia. Vetenskap. Ciencia. Repa. Cussar, arranhão. Repa. Cussar, arranhão. Andra. Segundo. Andra. Segundo. Varca. Peres. Varca. Peres. Prátis. conquer, phrase, meaning, phrase, meaning, phrase. Tiena. Servir. Tiena. Servir. Flera. De varias. Flera. De varias. Skal, deve, skal, deve, form, forma, form, forma, dela me sei, compartilhar, dela me sei, compartilhar, stent, glance, brigiu, glance, brilliu, glance, Hugos, FUTA TIRU KORT VASU KORT VASU KORT VASU KORT VASU SKRIKA Gritar, skrika, gritar, skrika, gritar, skrika, gritar. Blyg, timido, blyg, timido, blyg, timido, blyg, timido, skilt. Placa, frillit, placa, frillit, placa, frillit, placa, frillit, placa, test, silencioso, test, silencioso, test, silencioso. desde já herr, senhor heila, stent glans, brilho skjuta, tiro kort, vaso skrika, gritar blyg, timido skjuta, placa skjuta, placa desde já herr, senhor herr, senhor sinta sentar sinta sentar sinta sentar sinta sete tamanho hopa sova dormir sova dormir sova dormir sova dormir slät suav slät 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 suav nysa espirrar nysa espirrar nysa espirrar nysa espirrar soa seo 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 jude Sôlo Jôd Sôlo Jôd Sôlo Jôd Sôlo Grão Ros Grão Ros Grão Ros Grão Ros Sitta Sentar Sitta Sentar Sexto Sexto Stolek Tamanho Stolek Tamanho Roupa Polar Roupa Pular Sova Dormir Sova Dormir Slat Suave Slat Suave Nysa Spirrar Nysa Spirrar Spirrar Soa 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 Assim Soa Ljôd Sôlo Ljôd Sôlo Grão Grão Ruz Grão Ruz Grão Sèque Saco Saco Sèque Saco Sèque Saco Saco Sèque Vendar. Försäljning. Vendar. Försäljning. Vendar. Sjönde. Sétimo. Sjönde. Sétimo. Sjönde. Sétimo. Sjönde. Sétimo. Nogonstans. Algum lugar. Nogonstans. Algum lugar. Nogonstans. Algum lugar. Snort. Em breve. Snort. Em breve. Snort. Em breve. Sobre, azidar, sobre, azidar, sobre, azidar, sobre, azidar, remdan, espaço, remdan, espaço. Bari, lobo, tal, discurso, tal, discurso, tal, discurso. Spendera, gastar. Spendera. Gastar. Spendera. Gastar. Spendera. Gastar. Säk. 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 Försäljning. Venda. Försäljning. Venda. Fund. Fund. Sétimo. Fund. Sétimo. Nogonstans. 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 Spasso Brimden Spasso Varj Lobo Varj Lobo Tal Discurso Tal Discurso Spendera Gastar Spendera Gastar Spindel Aranha Spindel Aranha Spindel Aranha Spindel Aranha Spreaning Spalhar Spreaning Spreaning Spalhar Spreaning 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 Ficar de pé Steg Degrau Steg Degrau Steg Degrau Steg Degrau Fortfarande Ainda Fortfarande Ainda Fortfarande Ainda Fortfarande Ainda Berättelse Historia Berättelse Historia Berättelse Berättelse Historia Konstig Stranho Konstig Stranho Konstig Estranho Konstig Estranho Streiq Drev Streiq Drev Streiq Drev Streiq Drev Korkj Korkj Stoppidu Korkj Stoppidu Korkj Stoppidu Korkj Stoppidu Sodan Tal Spindle Aranha Spindle Aranha Sprining Espalhar Sprining Espalhar Estou Ficar de pé Estou Ficar de pé Steg Degrau Steg Degrau Fortfarande Einde Fortfarande Einde Berättelse Storje Berättelse Storje Konstig Estranho Constig Estranho Streik Greve Streik Greve Corkad Estúpido Corkad Estúpido Sodan Tal Sodan Tal Solig Ensolerado Solig Ensolerado Solig Ensolerado Solig Ensolerado Tillförsäl Får ni sig Tillförsäl Får ni sig Tillförsäl Får ni sig Tillförsäl Får ni sig Ljuv Dås Ljuv Dås Dås Juv Dås Juv Dås Svenja Balanço Svenja Balanço Svenja Balanço Svenja Balanço Tabel Mesa Tabel Mesa Tabel Mesa Tabel Mesa Tå Läva Tå Läva Tå Läva Tå Läva Småk Gosto. Smok. Lara. Ensinar. Lära. Ensinar. Säga. Contar. Säga. Contar. Säga. Contar. Fruchtansvärd. Terrível. Fruchtansvärd. Terrível. Fruchtansvärd. Terrível. Soleg. Ensinarado. Solig. Ensinarado. Tillförsel. Fornesen. Tillförsel. Fornesen. Ljuv. Doss. Ljuv. Doss. Svänga. Balanço. Svänga. Balanço. Tabel. Mesa. Tabel. Mesa. Tô. Leva. Tô. Leva. Smak. Gosto. Smak. Gosto. Lära. Ensinar. Lära. Ensinar. Säga. Contar. Säga. Contar. Säga. Contar. En. Duque. Teater. Teatero. Teatro. Teatero. Teatro. Teatero. Teatro. Teatero. Ladra-o. Shoot. Ladra-o. Shoot. Ladra-o. Trour. Pensar. Trour. Pensar. Trour. Pensar. Trour. Pensar. Desta. Isto. Desta. Isto. Desta. Isto. Desta. Isto. Fastan. Apesar. Fastan. Apesar. Fastan. Apesar. Lhe é a nome. Através. 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 Lhe é a nome. Através. Lhe é a nome. Através. Lhe é a nome. Através. Má gunt. Dor de estômago. Má gunt. Dor de estômago. Má gunt. Dor de estômago. Má gunt. Casta Lançar Casta Lançar Casta Lançar Casta Lançar Slips Gravata Slips Gravata Slips Gravata Slips Gravata En Do que? En Do que? Teatro 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 Chuv Lavra-o Chuv Lavra-o Trour Pensar Trour Pensar Detta Isto Detta Isto Fastan Apesar Fastan Apesar Lhe a nome? Através Através Lhe a nome? Através Mogunt Dor de estômago Mogunt Dor de estômago Casta Casta Lançar Casta Lançar Lançar Slips Gravata Slips Gravata myckel Mucke Mucke outt Pequeno The Mucke Litem Outt Pequeno Muito pequeno. Cansado. Tilsamans. Juntos. Tilsamans. Juntos. Tilsamans. Juntos. Tilsamans. Juntos. Tunga. Língua. Tunga. Língua. Tunga. Língua. Emna. Sujeito. Emna. Sujeito. Emna. Sujeito. Emna. Sujeito. Supa. Varrers. Supa. Varrers. Supa. Varrers. biej. Riva. Varrers. Varrer. 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 Osjeito. Varrer. Também For Também For Também For Também Tur Tor 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 Muito lita Muito pequeno Muito pequeno Trat Cansado Trat Cansado Tillsammans Juntos Tunga Língua Tunga Língua Emne Sujeito Emne Sujeito Súpa Varrers Súpa Varrers Riva Lágrima Riva Lágrima Dessa 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 Ertz Dessa For Também For Também Tud Tur Tud 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 El Tra Tro Tud 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 viagem, scat, tesouro, scat, tesouro, scat, tesouro, scat, tesouro, problem, problema, 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 Confiar em Doubelt Duas vezes Doubelt Duas vezes Doubelt Duas vezes Doubelt Duas vezes Paraplei Guarda a chuva Paraplei Guarda a chuva Paraplei Guarda a chuva Paraplei Guarda a chuva Fostou Compreendo Fostou Compreendo Fostou Compreendo Forstou Compreendo Universitet Universidad Universitat Universidad Universidad Universitat 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 Universidad Stad Cidade Stad Cidade Traditionel Traditional Traditionel Traditional Reça Viagem Reça Viagem Skiat Tesouro Skiat Tesouro Problem Problema 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 Fortuna Fortuna Confiar Confiar Fortuna Confiar Em Doubelt Duas Duas Vezes Duas Vezes Paraplei Guarda a chuva Paraplei Guarda a chuva Fortuna 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 Compreendo Fortuna 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 Compreendo Universitat 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 Uprad Setiap Uprad Setiap Uprad Setiap Uprad Setiap Anlandbar Util Anlandbar Util Användbar Util Användbar Util Värdefulla Valioso Värdefulla Valioso Värdefulla Valioso Värdefulla Valioso Úlica Various Olika Various Olika Various Olika Various Omfatt Omfatt Omfattanda Omfattanda Grande Omfattanda Grande Omfattanda Tante crème Pasta Pasta Dentes Pasta Dentes Pasta Dentes Pasta Dentes C Visão C Visão C Visão C Visão B Aldeia B Aldeia B Aldeia B Aldeia Lenta Esperar Lenta Esperar Vänta Esperar Vänta Esperar Vägg Bered Vägg Bered Vägg Bered Vägg Bered Uffbroad Setiap Uffbroad Setiap Anwendbar Util Anwendbar Util Värdefulla Valioso Värdefulla Valioso Úlica Úlica Vários Úlica Vários Vários Omfatanda Grande Omfatanda Grande Tante creme Pasta de dentes Tante creme Pasta de dentes Pasta de dentes C Visão C Visão By By Aldeia By Aldeia By Vänta Sprer Vänta Venta Sprer Vägg Beriv Vägg Beriv Vilja Quer Vilja Quer Vilja Quer Vilja Quer Math Vê Nos Vê Nos Vê Nōs Vê Nōs Vê Rapoassei Visstem Rapoassei Visstem Rapoassei Besstem Rapoassei Veste em Vod Que Vod Que Vod Que Vod Que Vôr Ons Vôr Ons Vôr Ons Vôr Ons Som Qual Som Qual Som Qual Valfor Porquí Valfor Porquí Valfor Porquí Valfor Porquí Comer Vai Comer Vai Comer Vai Comer Vai Enscar Desejo Enscar Desejo Enscar Desejo Enscar Desejo Utan Säg Utan Säg Utan Säg Utan Säg Vilja Quer Vilja Quer V Nars V Nars Ha på sig Visstej Ha på sig Visstej Vad Ké Vad Ké Vår Ons Vår Ons Som Qual Som Qual Varför Porquê Varför Porquê Comer 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 Vai Enscar Desejo Enscar Desejo Utan Säg Utan Säg Undra Maravilja Undra Maravilja Undra Maravilha Undra Maravilha Arbeta Trabalhos Arbeta Trabalhos Arbeta Trabalhos Arbeta Trabalhos Gone Few Gone Few Gone Few Gone Few Ung Jovem Ung Jovem Ung Jovem Ung Jovem Tandwerk Doors Dores sieht Dores Rock Tandwerk Dores Dores Ent Dores Dores usualmente usualmente vós, de quem? vós, de quem? vénare, vencedora vénare, vencedora xilofon undra, maravilha arbeite, trabalhos gone, few ung, jovem vós, de quem? vós, de quem? vós, de quem? vénare, vencedora xilofon 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 xilofon